Marco Zero, onde tudo começa. Vamos tratar justamente dessa nova, desse novo empreendimento que é a nova sede da CIF, Associação Comercial de Foz do Iguaçu, Paulo Bollet. É isso mesmo, junto com a sede, Moacir, tem o Centro Integrado de Desenvolvimento Regional. O empreendimento vai ser inaugurado agora, já nessa quinta-feira, no dia 24. Está sendo preparada aí uma grande festa para marcar aí a abertura das portas aí desse espaço, que é muito mais do que uma sede física, é um projeto, é uma articulação aí de projetos que operam e que funcionam aqui na cidade a favor do desenvolvimento. Para falar dessa, que é uma conquista histórica dos empreendedores aí da cidade, que há anos sonham em construir esse espaço, que abrigará mais de 20 instituições públicas e privadas, a gente recebe aqui o Faisal Ismail, presidente da CIF. Bom dia, Faisal, seja bem-vindo ao clube. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia, ouvintes, bom dia, Alexandre. Faisal, antes de mais nada, vamos falar do evento. Qual que é a programação que vocês estão organizando para essa festa, para esse momento aí, que para vocês, empreendedores, para vocês que trabalham, fomentam a economia da cidade, atuam no desenvolvimento da cidade, estão preparando para essa quinta-feira aí? O evento está sendo preparado com muito carinho pelos colaboradores da CIF, os associados estão todos convidados, a sociedade civil também, a participar deste evento. Na quinta-feira, às 19h30, será feito um coquetel de lançamento, de inauguração da nova sede da CIF com o Centro Integrado Desenvolvimento. São ali 3.700 metros de área, construído, com 21 entidades presentes, e isso faz com que a responsabilidade aumente cada vez mais para a CIF e para todas as entidades que estão ali dentro agora, olho no olho, vamos dizer assim, né? Que fica mais fácil de você se posicionar e articular também novos movimentos para a nossa cidade. Falando um pouco do evento ainda, é um evento público, aberto, as pessoas, quem quiser ter interesse pode chegar, participar, prestigiar a solenidade, é aberto. Vocês estão convidando pessoas de quais setores da comunidade iguaçuense? O evento é aberto, a gente só solicita uma inscrição pelo nosso site, para a gente ter um controle disso, né? Esse processo é direcionado aos empresários, seja na área de transporte, logística, turismo, varejo, atacado, em todas as áreas que geram uma nota fiscal em nossa cidade, que gera recurso, né? Então, todos aqueles que geram serviço, seja independente, como por exemplo um coaching ou uma empresa de colaboradores e que participem, né? A parte industrial também e todo esse movimento financeiro que gera o nosso PIB da cidade, está convidado. O Faisal, já que falamos do evento, agora falando do empreendimento em si, o que significa para a cidade, para o setor produtivo de Foz do Iguaçu, a inauguração da nova sede da CIF e junto com ela o Centro Integrado de Desenvolvimento? Com essa inauguração, a gente passa a ter uma das sedes mais bonitas, podemos dizer isso, um dos locais mais amplos também em termos de estrutura e com isso nos traz a proximidade de associações e entidades como o Governo do Estado, como a DETUR, Agência do Trabalhador, a BIPIR, BRDE, CODETRI, CODEFOS, cooperativa do CICOB, nós teremos ali a parte da controladoria do CICOB ali dentro, escritório de compras públicas, escritório regional da Secretaria da Justiça da Família e Trabalho, a SEJUF, o escritório da Secretaria Estatual de Esporte, Fundo Iguaçu, Polo Internacional, Profoz, Observatório Social, um ponto do SEBRAE, vai estar ali para atender também, a Casa Civil vai estar à disposição, o Programa Oeste de Desenvolvimento, o POD, Garante Oeste e o Visite Iguaçu. Então esses segmentos fazem com que a estrutura nesses 3.700 metros seja até pequena, a gente devia ter feito coisa maior, mas a gente vai começar com essa estrutura e o valor gerado ali dentro de projetos, envolvimento na organização de um trabalho em paralelo ao poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, ele vai sair dali de dentro, não tenha dúvida disso. Faisal, bom dia novamente. A gente tem visto na cidade vários projetos em andamento, após vários anos e até mesmo décadas esperando, mas parece-me que alguns deles estão evoluindo, estão caminhando. A exemplo da segunda ponte, esse é evidente que já está em construção, é um avanço, mas também temos agora o andamento da 469, da duplicação da 469, a gente está próximo de finalizar a construção do viaduto e também a ampliação da reforma do aeroporto. Digamos que seja esse o panorama atual, com um centro integrado de desenvolvimento regional, é possível que isso ganhe ainda mais corpo e novos projetos estruturantes para a cidade possam aparecer e suprir demandas da logística, do transporte, do turismo, do comércio, enfim, que consiga movimentar ainda mais a cidade? Sem dúvida alguma, né? A gente enxerga que esse é só o começo, né? De uma parte logística da cidade que estava adormecida, que é algo necessário e não é nenhum plus para a cidade. Era algo necessário. A partir daí, as estruturas que estarão ali no CID, no Centro Integrado de Desenvolvimento, eles terão a missão de pensar um novo porto seco, terão a missão de pensar a forma de navegação do rio, como é que nós podemos explorar essa navegação do rio, também pensar como desenvolver o nosso distrito industrial para que ele seja mais voltado à indústria seca, de tecnologia e informação, com a nova lei de inovação, que ainda não deslanchou. Nós temos que trabalhar essa captação mais forte de falar com o secretário de turismo ontem, o Pioli, e ele relatou que estão vindo 20 novas indústrias ali para a região, indústrias que foram depois dessa reestruturação organizada, só que ainda não atingiram o objetivo, que nenhum ainda é da lei de inovação, que é o nosso desejo. Tem a construção de um centro de startup sendo feita para o ano que vem, só que isso não faz sentido se não tiver as indústrias aqui para absorver essa mão de obra depois que vai estar alimentando ali dentro. E a CIF já pensando nessa estrutura, ela está trabalhando em cima de uma parceria para se construir. Então, ali é a Ciflabs. A Ciflabs é uma empresa aceleradora, onde nós vamos, então, trabalhar em uma fase 2, vamos dizer assim, em relação às startups. Então, elas vão estar em um núcleo de startups e depois vão ter uns investidores disponíveis ali para ouvir, atender e, quem sabe, investir em alguns projetos para que alavanquem essas novas empresas aí. Faisal, tanto você quanto o Alexandre falaram agora de projetos que estão em andamento, obras de infraestrutura, projetos de futuro ir para a cidade e tudo isso remete a uma necessidade de um entrosamento político, um diálogo político entre os governos das três esferas, municipal, federal, juntamente com o empresariado, a sociedade civil. Eu pergunto, foi por isso, pensando em dinamizar essa relação com o governo do Estado que vocês propuseram, a implantação de um escritório da Casa Civil dentro do Centro Integrado de Desenvolvimento, qual que vai ser a função? Esse espaço terá, esse escritório da Casa Civil terá um funcionamento burocrático, administrativo, ou vocês têm um interesse que ele funcione como um espaço político mesmo para facilitar o andamento das demandas da cidade junto ao governo do Estado. Sem dúvida é algo estratégico, a gente tem uma referência de posicionamento do governo próximo às entidades civis, a gente ter isso nos facilita a comunicação e de pronto, quando lançamos a ideia, o Guto Silva do governo nos atendeu e gostou bastante, tanto que nos fortaleceu para que isso acontecesse. E o governador, muito simpatizante da ideia, resolveu então deixar as duas posições, a que tem no CEASA hoje, vai permanecer, e a que tem na estrutura do CID, vai ser a referência de reuniões e organização de possíveis movimentações políticas. A CIF não pode se furtar disso, ainda mais com esse monte de entidades no mesmo lugar. Eu acho que a partir desse movimento, que eu chamo Centro Integrado de Desenvolvimento, nós conseguimos colocar em prática aquilo que vem aí há 30 anos se falando e a gente consegue, depois de um exercício grande de articulação, para trazer isso para dentro não foi simples, e a gente sabe o quanto cada entidade tem o seu valor, a sua vaidade, a sua força também, e isso faz com que a gente seja o protagonista, junto com todos, nessa construção. E Foz do Iguaçu, ela tem que entrar em 2020 com uma página nova, e faz parte, o processo de integração entre poder público, seja municipal ou estadual, está alinhado conosco, que, querendo ou não, dentro da CIF estão as maiores empresas, todos estão organizados ali dentro, e que gera 6 bilhões de faturamento ano para a nossa cidade. Isso significa impostos gerados e que serviços devem voltar para a nossa comunidade. Paulo, dentro dessa tua questão, destacar também que tem dentro dessas entidades, como o Codefós e o Codetri, por exemplo, o Codetri é o Conselho de Desenvolvimento Trinacional, que aí inclui a Argentina e Paraguai. Mas o próprio Codefós já é uma organização que engloba várias outras entidades, instituições do poder público e privado. E o Codetri avança ainda mais, também tem esse caráter público-privado, porém internacional, com os dois irmãos aí. Então a expectativa, dentro dessa linha que o Faisal colocou, é ainda maior ao analisar o perfil. A gente não vai aqui descrever o perfil de cada entidade que participa, que está dentro do CID, como está sendo chamado já, do Centro Integrado, mas o perfil delas falam por si só. Então a expectativa realmente é grande. Essa semana eu estava, inclusive, relendo alguns materiais históricos e vi lá da segunda ponte, duplicação, viadutos, e parece que agora a coisa começa a dar sinais concretos de caminhada, de realização. E quando a gente fala de alinhamento, a gente não pode esquecer de citar também sempre a disposição do nosso deputado estadual, o Fruitt, e como deputado vermelho também, sempre nos apoiando naquilo que precisa-se. O Faisal, o Alexandre citou aí os conselhos de desenvolvimento econômico do Paraguai, da Argentina, o Codefoz aqui de Foz, que tem uma relação direta com a CIF. Hoje não é possível pensar Foz do Iguaçu sem levar em conta essas políticas que são territoriais e que passam a fronteira? É com esse intuito que vocês chamam essas instituições que perpassam a cidade de Foz do Iguaçu? É, para nós é uma cidade só. A gente... Região trinacional, né? Então essa região trinacional nos dá uma convergência de problemas também. Não só de soluções, de problemas. E nós temos que sentar na mesa para conversar. Seja de segurança, seja de saúde, seja da parte sanitária, seja o que for. Então quando tem um problema na ponte, é nós que temos que sentar e conversar. A doana brasileira com a doana paraguaia, com autoridades brasileiras, com autoridades paraguaias. E a sociedade civil tem que estar envolvida. E esses conselhos foram feitos para isso, né? Para que a mesa, quando tiver uma discussão, a gente esteja junto neles, né? E o Codefoz é essa entidade maior, o guarda-chuva das entidades menores, e a CIF se inclui, embaixo desse guarda-chuva. E a Codefoz é onde se centraliza ali toda a parte do turismo, do varejo, da indústria, que se movimenta. Essas entidades são mais de 88 entidades ali dentro. Onde dentro deste conselho, do Codefoz, do Codetri, tem as câmaras técnicas, né? São os especialistas que estão ali dentro. São várias câmaras técnicas, todos voluntários, e que fazem a parte de inteligência desse negócio. Pai Sal, a gente tem aí no perfil dessas entidades, tem também as entidades reunais, né? Como o Sebrae, o POD, que é o Programa West em Desenvolvimento. Mas eu vou colocar aqui uma questão antiga que quero lançar aqui uma provocação para ti. A gente tem, junto à comunidade como um todo, sempre uma reivindicação antiga, que é a da união, de uma aproximação ainda maior entre comércio e turismo, né? Entre a cidade, bairro, centro e turismo. Acha que é possível, a partir de agora, que ocorra uma aproximação ainda maior? Primeira pergunta. A segunda é de que forma também que tanto a nova sede da CIF quanto o centro integrado pode refletir na vida dos moradores da cidade, né? Estamos falando de projetos estruturantes, mas como que isso se reverte no dia a dia da população, do varejista, do logista? Essa aproximação do turismo com o comércio, isso vai ser iminente, né? Não tem como, né? Então, vou dar um exemplo que foi levantado uma temática há pouco recente, né? Que é a elaboração de um projeto do Calçadão da Brasil. E isso faz com que a gente tenha, assim, uma visão panorâmica de condução do turista para o centro. Porque hoje o turista, ele tem uma rota, né? Que ele faz de passeio, que ele passa pela Paraná, ele vai para Itaipu, ele volta pela Jutacá, então ele tem um roteiro. Mas ele não passa pela Brasil. Então, ele não anda. E isso o comércio sente falta e não é explorado para esse sentido. Então, esse é um dos projetos que nós vamos encabeçar já a partir desse ano. Só inaugurar a sede, nós vamos ter a primeira reunião já de organização deste processo. E é uma das nossas linhas de trabalho para 2020, é trabalhar um projeto de Calçadão para o Brasil e em alguma região, né? Primeira ação, então, primeiro, o marco inaugural, vamos dizer assim, do trabalho vai ser todo esse complexo, todas as entidades que estão vinculadas a esse complexo, discutir uma proposta de Calçadão para o centro de Foz do Sul. Isso. Essa é uma proposta que até foi levantada pelo Fábio Prado, né? Foi uma provocação que ele fez. A gente já vinha conversando sobre isso, né? E aceitamos, né? Com todo louvor, é uma necessidade para a nossa cidade tão bonita e não ter um espaço de caminhar no centro da cidade. E isso faz com que gere novos negócios, novos empregos e faça com que o turista também, não só ele, o morador também, tenha, assim, o espaço de caminhada com a sua família como tem as grandes cidades, né? Desse nosso país. Pessoal, para a gente se encaminhar aí para o final, você menciona que são mais de 20 entidades que vão estar vinculadas aí ao mesmo espaço. Como é que vai ser o funcionamento? Elas terão autonomia? Cada uma terá seu local? Como é que vai ser esse fluxo interno aí? É, o desafio é grande. A gente vem já trabalhando mais de seis meses só em documentos, né? Então, vai ser um condomínio de empresas que vão compartilhar espaços comuns. Então, ali dentro vão ter seis salas de reuniões de vários tamanhos e vai ter uma agenda compartilhada e esse processo de reserva vai ser todo online para que cada um possa reservar o seu espaço na hora que precisar e esse condomínio também é compartilhado, né? Então, o condomínio ele é comum de acordo com a área que você usa, né? Como um prédio, né? E a partir daí todos têm o benefício, né? De estar diminuindo o seu custo no mesmo espaço com aquela utilização. Tem espaço para auditório? Eventos médios, digamos assim? Tem, tem um auditório para 250 pessoas, né? Bem, bem confortável com palco. Existem salas para reuniões de até 120 pessoas, reuniões de 50 pessoas, de 30, de 12, de 15, né? Vários tamanhos que podem ser também moduladas e isso faz com que você absorva a tua reunião no espaço que você precisa. faz só. A gente agradece aí a sua presença, o seu tempo de ter compartilhado com a gente como vai ser, o que a gente pode esperar desse novo empreendimento que vai ser inaugurado na quinta e você fica à vontade aí para fazer sua conclusão e convidar novamente aí os empresários, os empreendedores, a sociedade civil organizada, fique à vontade aí para a sua palavra final. Bom, primeiro obrigado a vocês aqui da rádio, para a gente é um prazer estar aqui sempre, né? E todos estão convidados para aparecer nessa inauguração que vai ser na quinta-feira, dia 24, às 19h30, na sede da CIF, onde será inaugurado o Centro Internacional de Desenvolvimento junto com a CIF e dar essa alavancada inicial, esse passo inicial e a gente vai ficar muito feliz em ter vocês e seus familiares ali dentro conosco. Legal. Só lembrando, então, só lembrando que a nova sede fica na antiga sede, então, para quem é tentando se localizar, é na rua Padre Montoya, 490, onde funcionava a antiga sede da CIF na década de 70, 80 e 90 até os anos 2000, até mais recentemente agora, na virada da década também. Então, foi feita, né? Destruída a antiga sede, a CIF ficou provisoriamente numa parte da antiga Santa Casa e agora retorna para o mesmo terreno, porém, um outro empreendimento totalmente diferente e a confirmação aos associados e convidados é a CIF pelo site www.acif.org.br barra inauguração. Então, fica o link para quem quiser depois fazer a sua confirmação, é só ir lá e preencher o cadastro. Muito bem. Sucesso, então. Obrigado. Obrigado por ter. O Faisal nos atendeu carinhosamente hoje, nessa manhã de sábado, Moacir. Ele estava num curso, deu uma escapadinha e agora volta para lá. Faisal, obrigado e um ótimo final de semana. Valeu, obrigado a vocês. Agradecemos pela distinção, pelo tempo dispensado a nós. Marco Zero, onde tudo começa.